Primeiro, o que ele falou, o protocolo que é para sentir? O que ele falou? Já é um lege? Qual é a estratégia dele? Já é o off mesmo, só que ele falou assim que é a fase 1 e essa fase 1 ele geralmente, ele falou que não costuma se manter por muito tempo que ele faz mais para ter uma base de resposta de cada um que ele considera a fase 2 a fase mais interessante que a gente vai se manter por mais tempo fazendo ela. Então essa métrica inicial acho que é para ele avaliar a resposta de tudo para daí começar a fase 2 e deixar o negócio mais direcionado. Sim, 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 lindo. Azeitado. Aquecimento, aquecimento. Ele não sei quanto tempo que é essa primeira fase mas eu estou para mandar foto para ele essa quinta acho que eu já vou ter uma noção de quanto tempo vai se prolongar ainda ou não e aí não sei o que também vai mudar, né? Nas etapas aí. Mas tem base ali em que? Como é que está? Como é que está assim? O que você está usando de... Ah, básico, né? É Natato, Deca, Bold e Emo. Natato, Deca e Bold. Dá para falar a dosagem? Ah, dá, dá. Vai, vai, vai. Mas você não está mais no que... Você está precisando se redimir, né? Você está devendo. Pode ficar trampando. Você está devendo. Dá. Até 5 gramas aqui é que é ok, velho. Então está ok. Então está ok. Dá exatamente 4 gramas, cara. Ele não está, toma um pouco mais alto. Texto, né? Base. É. Mas assim, ele deixa bem perto. A Bold e Deca é a mesma dosagem e não está tão abaixo da... Da texto. Ah, interessante. Tipo... Se não me engano, é... É pelo que você falou, está quase um... É 1.3 de enantato, eu acho. 1.4 de enantato. 900 e 900. Tá. Acho que é isso, né? Que dá 3. Dá 3 e 1 quebrado. E daí o resto de homogininho. 100 por dia. Oral não conta. Oral não conta. Não conta, não? Oral não conta. Oral é... Não? Não, oral é... Ah, então é só bebezinho, cara. É pré-treino. É pré-treino. Oral está na parte de... E está na parte de suplementação. Caralho, velho. É o homogininho do lado. Eu estava com medo de usar 100 gemo? Então é besteira? Não, é o homogininho. É que não entra na conta, entendeu? Não entra na conta. Então está muito... Já pedi para o Zabrotra ir mandar mais em comprimir. É ir mandar em pó, que eu vou... Desculpe. É, mas é interessante. Ele fez com você. Começou com o Bold Deck, então. Bold Deck é anantato. Nossa, da hora, é. Foi mais ou menos assim. Ele pediu, ele pegou o histórico do que você vinha a fazer. Pegou, pegou. Ele falou assim, o que eu usei no último off, o que eu usei no último contest, a dieta que eu fiz no último off, a dieta que eu fiz no último contest. O treino, ele não pediu o que eu fazia, por isso que o treino foi um bônus que ele mandou. Eu achei que ele ia mandar só o número de séries, assim. E daí ele pediu uma foto do último show, ou do palco, ou dias antes, e foto atual. Ele pediu muito da rotina, né? Tipo assim, que hora você dorme, que hora você acorda, que hora você trabalha, que hora do dia você tem mais fome, se você vai bem no banheiro, tipo assim, muita coisinha peculiar, assim, específica, que ele quer saber de tudo, assim. Pra ele ter um treque bem específico em você. Isso, ele falou assim, ó, se você não estiver dormindo bem, você me fala, se você não ir bem no banheiro, você me fala, qualquer coisa que não esteja dentro do normal, você me fala, porque se você não falar, eu vou achar que tá tudo bem. Ele falou, não tem como adivinhar. Mas qualquer coisa de diferente, ele falou assim, mesmo que possa parecer idiota, me fale, ele falou, eu preciso saber, eu quero saber. Então, achei bem massa isso. Por exemplo, ele passou um MG de anastrosol por dia nesse protocolo. Aí eu falei, Shed, se eu uso muito inibidor, minha libido cai, eu fico meio desanimado, eu não gosto. Articulação também. Eu não me sinto muito bem, sabe? Eu falei assim, não, então usa dia sim, dia não. Se não ficar bom ainda, você me fala, a gente reduz mais ainda. Então, assim, ele escuta muito o que você fala e vai moldando em cima disso. Isso eu achei muito bacana. Mais pro cara do nível dele, né? Exato. Tipo assim, se você não quer ser pró, faz essa porra aí e cala a boca, por exemplo. Sim. Poderia falar isso, eu ia engolir seco, mas ia tomar, né? Aí eu falo assim, pô, quer saber, eu fui coach de um cara chamado Rony Colley, mano. Tá ligado? É. Contrata o coach que você confia, então. Então, né? Aí ele fala isso, eu ia chorar, ia tomar a Tadala Filho, ia manter o inibidor alto. Mas aí a gente reduziu, então vejo que ele quer muito essa interação coach-atleta, né? Legal. Isso eu achei muito bacana. Aí, cabergolina, padrão ali, um a cada sete dias. 0,5 miligrama, né? É um comprimidinho. 0,5 miligrama, é. E... Só, né? Ah, e cinco? E o gelo? Quanto você acha que é? Ah, você já sabe, né? É, pouquinho, pouquinho. Faz e um, faz e um, faz e um. É, faz e um, né? Faz e um, é tipo, acho que... Acho que, na verdade, não tem nem porquê, né? Jogar agora tanto gelo pra ele sentir seu metabolismo. Sim, sim, sim. Ver como que você roda normal. Pra aí, depois, ele ter uma métrica pra falar, mano, vamos aqui até o talo, tá ligado? É, tipo, subiu muito o peso e tudo. Não tem porquê ele vai pensar, vou subir de três, vou subir pra caralho a dosagem dele. Pô, tá respondendo muito bem. Então, acho que em cima disso, ele vai mudando ali, né? Ah, o GH, ele passou cinco e mandou um horário específico? Antes de dormir, ele passou. Antes de dormir. E algum, você falou que tem aqui no Brasil, ele falou, não, escolhe esse, qual. Ele tem um preferência por algum tipo? Alguma marca? Não, não perguntei. Não especificou isso. Não, não, não. Isso, não. Qual o GH que você gosta de tomar? Eu tô usando o Sizing, mas eu tava a fim de testar o Nord pro Off. Todo mundo fala muito bem do Nord. O Nord, ele puxa mais, ele reter mais. Mas o bom do Sizing, mano, porque você cria um padrão, né? Eu acho que eu tinha esse pensamento de usar Nord, Geno, esses outros pro Off. Mas se você parar pra pensar, se o seu corpo já roda no Sizing, quando você for pro Contest, você não vai ter nenhuma surpresa. Você entende? Que o Sizing, pelo menos comigo, ele retém menos. Não vai dar... Não, em mim também. Bem menos. Não vai dar aquele boom, assim, que você disse quando eu trocar. Mano, se eu tomar o que eu tomo hoje de Sizing pra mandar o de Geno, cara, parece que eu tô tomando insulina. Tipo, o Geno, ele retém muito mais que o Sizing, né? Então, assim, é bom que você já se acostuma, fica um padrão, entendeu? Que você não tem surpresa, eu acho. Eu acho que hoje eu tenho esse pensamento. Entendeu? Pra quem? Isso é pra quem vai competir, né? Mas você comentou que você três vezes na semana faz um... Dá um pico, né? Com a insulina ali? Com o GH e o Jouto com a insulina. Com o 3, 15, 3 vezes na semana? Não, insulina é isso. Ah, de insulina. Insulina. Insulina ele passou a uma log. Eu costumava usar a Novo Rapid, né? Mas elas são meio parecidas, eu acho. É, mesmo, essa muda a marca. O pico é um pouquinho diferente ali, mas é muito pouco. A Lispro, a uma log Lispro. Isso, e eu usava a Novo Rapid antes, que é a... Que é da... Esqueci o nome. Da Nord, da Novo Disque. Isso, isso, alaranjadinho. Mas é pré ou pós-treino? Pós. Pós-treino imediato. É. Interessante, mano. Três vezes na semana só, por enquanto. Em músculo específico? Terças e quintas. Subcutâneo mesmo, a insulina. Não, mas em dia de treino específico? Como é três pra um, ele falou que nem sempre vai cair, né? Mas ele queria que fosse... Ele falou assim, ah, bom seria pernas e costas. Mas como você vai rotacionar, não vai cair. Certo, no próximo ele vai botar mais vezes, daí vai cair sempre. Todo dia aí não tem erro. Aí não tem erro, né? Que interessante, mano. E o GH também, ele falou, subcutâneo, foda-se. Isso, subcutâneo, foda-se. Isso, subcutâneo, foda-se. Aham. Obrigado. 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 Obrigado.